O laboratório do Kenkook foi desafiado, mas não é qualquer desafio. Estamos aqui hoje na Belém Bakery, uma padaria portuguesa deliciosa. Eu aposto que vocês têm uma Belém Bakery perto de vocês, porque a Belém Bakery é uma padaria que não para de crescer. Tem loja Pinheiros, tem loja no Shopping Eldorado, tem loja no Morumbi Town e está abrindo uma loja agora na Pamplona, gente. E o nosso desafio será o de fazer o meu doce favorito, biscoitinhos de areia de cascais. Esse biscoito é uma delícia, não tem como não amar, mas nós não vamos fazer essa receita aqui na Belém Bakery. Eu vou lá para minha casa, vou tentar reproduzir fielmente esses biscoitos e ver se eles ficam tão bons quanto os originais. Eu acho que vai dar certo, mas é claro, se não der certo, eu já estou com o meu estoque aqui preparado. Acompanhe a receita aqui no Look & Cook e aproveite para conhecer um pouquinho mais da Belém Bakery. Começa misturando a manteiga em temperatura ambiente com a sua farinha. Você pode desfazer tanto na mão ou usando um garfo. Depois que você já tiver obtido uma farofinha com a sua manteiga, a sua farinha, você coloca seu açúcar e mistura bem. Então amasse bem essa massa, sem tentar transferir muito calor para que a manteiga não derreta, e forme uma massa bem homogênea, bem firme, para que você consiga modelar os seus biscoitinhos. Logo em seguida, você já modela os biscoitinhos, então no formatinho parecido com os biscoitinhos originais da Belém, coloca numa forma untada ou sob um papel manteiga e leva para o forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 15 minutinhos, ou até dourar. Depois que você tirar os seus biscoitinhos do forno, espera que eles esfriem um pouquinho só, não totalmente, para em seguida você passá-los sobre o açúcar cristal, deixar eles com aquela carinha de Belém mesmo, que vocês vão ver que fica muito parecido, e coloca num potinho, simples assim. Ou então, óbvio, se você já quiser comer todos, pode comer até quentinho, porque é delicioso. E aí você tem os seus biscoitinhos de areia de cascais, inspirados, é claro, na receita clássica e original da Belém Bakery. Olha que delícia! Bom, eu acho que fui aprovado no desafio Belém. E se vocês gostaram, querem conhecer um pouquinho mais sobre a Belém, experimentar os biscoitos de areia de cascais ou outras delícias que tem aqui na loja, procurem uma lojinha Belém perto de vocês, sigam a Belém nas redes sociais também, vocês não vão se arrepender, porque é muita delícia a junta. Façam parte dessa família e venham sentir um pouquinho dessa cultura portuguesa aqui em São Paulo. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma